Aconteceu nessa noite aqui no município de Rolim de Moura a noite cultural com várias apresentações, né? Trazendo aqui para a população um pouco mais sobre a cultura, resgatando esse momento importante. A gente vai conversar com o Bruno Bubert, que é hoje o presidente, que é o diretor da cultura aqui no município de Rolim de Moura, que vai falar um pouco mais dessa noite hoje. Bruno, um momento muito especial que é resgatando a cultura no município de Rolim de Moura. É, com certeza. Hoje nós vivemos outro momento na cultura do município de Rolim de Moura. Aos poucos nós estamos voltando com os trabalhos, depois de uma pandemia que o município passou, e valorizando esses artistas aí do município, para poder mostrar para a população que aqui no município existem muitos talentos escondidos. Então, além de comemorar o dia, é um formato, um evento de ser uma amostra para a comunidade de Rolim de Moura. Quem que participou desse evento aqui hoje, na verdade, Bruno? Então, nesse evento estão participando artistas da arte e cultura, nós temos exposições de pinturas com os alunos da pastoral, comandado pela professora Débora, nós temos exposições de fotografia com o seu Carlos, com a professora Léo. Nós vamos ter várias apresentações musicais, danças também, nós vamos ter aí também uma contrapartida da Lei Aldeblanc, que o município de Rolim de Moura, no ano de 2020, recebeu quase 400 mil para o setor cultural. E hoje a gente vai executar uma contrapartida e premiar três artistas aí, através de vídeos curtos que fizeram aí, através da Contemplada Jussara também. Bruno, é uma forma de resgatar, valorizar a cultura do município, ver isso que a cultura precisa de um investimento a mais. Isso, precisa de um investimento a mais. Nós estamos trabalhando porque nós pegamos uma situação bem complicada aqui, né? Nós pegamos o teatro com problemas e todos os centros culturais com problemas e um orçamento muito pequeno que acaba não dando para a gente fazer muita coisa. Então, a gente tem que saber administrar o pouco dinheiro que tem. Mas eu tenho certeza que nos próximos anos nós vamos melhorar aí a questão do nosso orçamento e o prefeito Aldo Júlio também tem interesse e quer que a cultura até mesmo seja independente. Letícia, fala para a gente um pouquinho hoje, uma noite cultural, né? Com a oportunidade de você apresentar o trabalho de vocês. Fala um pouquinho desse trabalho para a gente. Foi um trabalho muito bom porque a gente aprendeu muita coisa com a Débora, com o César, a gente aprendeu coisas novas, a pintar, relaxar, muito bom. Você já gostava de pintura ou descobriu agora? Descobri só agora. E vai continuar? Com certeza, se eu tiver a oportunidade, sim. Qual foi o desenho que você fez, que você mais gostou através da pintura? Foi da Galáxia. Vale a pena? Vale muito a pena, muito mesmo. E você, na verdade, não está sozinha. Você tem mais alguns companheiros também que estão se dedicando à pintura. Muito. Eles se dedicam muito à pintura, a aprender mais, né? Aprender é muito gostoso de fazer. O que você pode tirar de exemplo do que você já aprendeu, que você pode passar para alguém que é colega seu? Aprender a relaxar, aprender a coisas novas, porque eu nunca imaginaria que eu pintaria. E foi muito bom mesmo aprender com a Débora, com o César. Sara, fala para a gente um pouquinho a respeito do seu trabalho, né? Da sua contribuição na cultura aqui no município de Rolim de Moura. Bom, hoje eu estou aqui representando a nossa empresa, Produz Filmes. E a Produz Filmes foi fomentada pela Lei Aldir Blanc, aqui através do edital do município, com auxílio aos espaços culturais. Então, como a gente tem um estúdio cinematográfico, aí nós fomos fomentados. E a contrapartida é esse projeto que eu estou finalizando hoje. Nós realizamos duas janelas de exibição, que foram duas lives, pelo Facebook, ontem e antes de ontem. Onde a gente exibiu os filmes premiados pelo edital da Lídia Uchon, que foi feito lá em 2017. Foram os primeiros editais de audiovisual aqui de Rondônia. Aí a gente também conversou com as documentaristas que conduziram esses trabalhos. E hoje eu estou aqui para exibir três curtas-metragens, que foram os selecionados de um concurso de curtas-metragens aqui dentro da cidade de Rolim. E para premiar esses três contemplados, a gente vai exibir e premiar esses produtores iniciantes aqui. O nosso objetivo com isso é que esses jovens, eles entrem para o mundo do audiovisual, se profissionalizem, é um incentivo para eles, na verdade. Clara, essas curtas-metragens que você hoje vai mostrar um pouco, ela relata o quê? A história do município, Rondônia, o que realmente traz para a população? A gente tem dois com matemática do município, com pontos turísticos do município e um mais especificamente sobre a área da música. É algo que precisa se divulgar mais e resgatar, na verdade, porque a cultura do município acaba sendo esquecida em certos momentos. Sim, com certeza. A gente está vivendo um momento ímpar aqui, né? Através da Lei Aldir Blanc, a cultura pôde ter um respiro, teve investimentos e através desses investimentos a gente pôde realizar várias coisas. O Bruno também entrou já com toda a força, com todo o gás e já promoveu vários eventos aqui. A gente teve o Boi de Gaia, a gente teve várias situações que a cultura passou a ser mais fomentada, né? Então é sempre importante a gente trazer e ter espaços para as pessoas mostrarem os seus trabalhos artísticos e estamos aqui para somar e para contribuir. Luiz, fala para a gente um pouquinho em cultura. Quando se fala em cultura, hoje praticamente acaba sendo esquecido. E hoje é um momento para resgatar a cultura aqui no município de Rolim de Moura. Fala um pouquinho da importância da cultura, até mesmo para a deputada Jaqueline Cassol. É importantíssimo esse resgate cultural, até porque a cultura, resgatar a cultura, é ao mesmo tempo permanecê-la viva na sociedade. A deputada federal Jaqueline Cassol tem destinado recursos aqui em Rolim de Moura, destinou para a fanfarra e a nível de estado de Rondônia também tem feito a sua contribuição destinando emendas para o lado cultural. Então, Rolim de Moura, a cidade de Rolim de Moura, por meio do Bruno, que é diretor de cultura, está de parabéns, e o prefeito Aldo Júlio também, por promover eventos dessa natureza voltado para a sociedade, que ela cada vez mais consiga perpetuar a cultura na cidade de Rolim de Moura e nosso estado como um todo. Hoje, um evento aqui para comemorar, que hoje é o Dia Nacional da Cultura, um evento de suma importância, mas que poderia ser feito mais vezes. A cultura aqui no município precisa de um incentivo a mais. A deputada tem feito isso, tem incentivado, tem motivado, através do seu trabalho. É, sem sombra de dúvidas, o start está sendo dado, e esperamos que eventos dessa natureza continuem sendo realizados, não só aqui no município de Rolim de Moura, mas aqui nessa macro-região, porque, como eu acabei de ressaltar, a cultura é essencial na vida da sociedade, não só aqui no município de Rolim, mas no estado e no Brasil como um todo.